Pouco de alisar a linguista Oh, 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 foi mal I'm sorry, I lost the line Ah, ele tá falando de suas, de suas, de seus pontos? Rodei pra caralho Aí, ó, falei? E tomei o carro Meu Deus do céu E o que é isso, meu? É, eu vou para o lado direito, sim, eu vou para o lado direito Quando eu coloco meu carro para o lado direito Você vai para o lado direito quando eu coloco o carro para o lado direito Claro, meu irmão Definitivamente, definitivamente coloco o carro para o lado direito Quando eu já vou lá Não problema, meu irmão Tudo bem Porque o brake-vias é certo que uma vez que o tocas Pois, bom, não precisa ver ele continuamente Han feito efecto acordeón Tira, 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 vaina, tira, que te espero Han feito efecto acordeón, ¿no? No, ha sido cagada mía, o ha sido cagada mía Tira, 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 tira Tira, 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 tira E o de frente cubre o interior, um genio. Um genio porque o grip está por o exterior. A madre que me pariu. A surpresa definitiva. O trompeado atrás de outro carro. Deus, mas Irracing, mas deixe-me empatear, por favor. Não, não é. Ok, não. Ok, não. Bem, isso é difícil. Ele muito bem tinha o nariz. Em meu rear end, lá. Agora, a principal problema é... Oh, isso é o que está acontecendo, eu acho, é o que está causando o mais físico desculpamento. Eu tenho um bom rato, mano. Obrigado, ma'am. Obrigado, Shack. Obrigado, Fjell. Ok, come on, guys. Why are you squeezing me like that? Like... Why? Oh, I just said front pack, dude. Fatality. Just really stupid driving in turn one. Like, come on, guys. Why are you squeezing me like that? I can't do shit against that. Ah, ok. That wasn't my mistake. Oh, that's great. I can't do it. I can't do it. I can't do it. I can't do it. What are you doing? You're on the bottom. Three wires. Outside. Three wires. Damn it, Brad! Clear, high. Carlow. Inside. You've got wheels. Damned. You're up top. Three wires. Really? You're in the middle. Three wires. Clear outside. Yeah, Brad. Carlow, man. Inside. There's still... Oh, my God. Checkered flag. Checkered flag. Better schedule. Fuck off, Brad. Fuck off, Brad.